Falo repetidamente do déficit como se fosse esse o grande problema nacional e para secundarizar os problemas centrais do país, a dívida insustentável que impede o investimento, consome recursos e riquezas nacionais e o insuficiente crescimento económico que é cada vez mais incompatível com uma política de obsessão pelo déficit. O crescimento económico e o aumento do emprego podia ser outro se a política de redução do déficit a todo o custo, a reboque das imposições externas e até para lá delas, porque ninguém entende, porque é que se vai engolir de um déficit tão baixo, inferior até às imposições da União Europeia, quando pensamos que uma décima desse déficit representaria 180 milhões de euros, que daria com umas décimas para aumentar o investimento, dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e noutros aspectos sociais. Veja-se esse escândalo da passagem de 10 mil milhões de euros para países fiscais entre 2011 e 2014, sem controlo da parte daqueles que impuseram o maior aumento de impostos de sempre em democracia para os trabalhadores e o povo pagar, enquanto elaboravam listas VIP e faziam vista grossa aos movimentos financeiros do grande capital. Nesse escândalo que aí está, mais do que um problema técnico, informático ou laxismo ou cumplicidade, o grande problema está nas regras e nos mecanismos que permitem ao capital transferir fortunas abissais para as offshores, sem que ninguém lhes vá à mão. O problema não está na falta de transparência ou na publicitação, o problema está nos próprios offshores, na falta de controle, na proibição daquilo que atualmente existe. Se fosse outro resultado das eleições e fosse possível a formação de um governo maioritário do PS, fosse outro a correlação de forças na Assembleia da República e não se duvide, muitos dos avanços conseguidos não estariam concretizados. Foram-no porque há luta!